A gente vende todos os produtos principais dessa época natalina. A gente vende árvores, pistas, mangueiras, enfeites natalinos, bolas natalinas, decoração pra casa, com esse tema natalino, basicamente festão, árvores decoradas, tudo que tem a ver, com natal, com casa, com decoração, a gente tá bonita. Árvores a gente tem a partir de 3 reais, que são aquelas de mesa pequena, até árvores de 500 reais, de 2 metros, 2 metros e meio. E os clientes já estão vindo, já estão comprando, já querem antecipar as vendas pra garantir os melhores produtos, tem uma decoração natalina bem, sortida e bonita. Tá complicado a questão da crise, porque as pessoas estão, mesmo com medo de gastar, lá, mas, ao mesmo tempo, elas não querem ficar com aquele natal desfocado, com poucos produtos, com a decoração mais restrita. Então elas estão vindo, estão pesquisando, estão comprando, estão vendo onde tem o melhor preço. Na verdade, o natal pra as empresas de materiais elétricos, principalmente pra gente do centro elétrica, ele começa bem antes. O clima natalino, além de melhorar as vendas no varejo, mas também é bastante importante pra as outras empresas. A gente acaba fornecendo toda a iluminação de Natal pros shoppings e pras empresas comerciais, prédios. Então, esse processo de preparação, de enfeite, de buscar a melhor forma de decorar, ele tem que ser começado e ser pensado antes. Olha, a grande novidade desse natal são os produtos de LED. Então, hoje você tem toda a gama que você tinha anteriormente, nos anos passados, com produtos que consumiam mais energia, pra produtos de LED que tem um consumo insignificante. Então, o consumidor pode ficar tranquilo em decorar a sua casa, em criar o clima de Natal, em curtir com a família, toda a beleza que o natal nos traz, sem a preocupação de aumentar o consumo. Porque o consumo é praticamente insignificante dessas lâmpadas de LED. A gente fala de menos, de alguns produtos natalinos, de menos de um watt. Então, a variedade é muito grande, a gente tem produtos a partir de R$ 2,39, até onde o sonho e o desejo do enfeite natalino permitir.